Uma tarde de lazer com muita emoção e adrenalina. A equipe de manobras Doideira Motoshow de Goiânia esteve pela primeira vez se apresentando em Alto Gárcias. Na verdade a história do Doideira Motoshow é uma história que ele corria da polícia e depois passou da aula pra polícia, né? Há 25 anos atrás. Desfundindo o esporte wheeling que acromacia com a motocicleta. Foi muito bom. Acho que foi a primeira equipe há 25 anos atrás a entrar aqui no Mato Grosso através do Neilton e do meu amigo Maurão. Então assim, é um prazer estar aqui de volta, que é um lugar maravilhoso e eu sou apaixonado no Mato Grosso. É muita adrenalina, né? O público pode presenciar. É muita, muita responsabilidade, equipamento de segurança e tudo mais. Sempre.